26 rodadas na zona de rebaixamento, 22 na lanterna da Série B. Era difícil acreditar na permanência do Alvinegro na segunda onda. Mas Roberto Fernandes acreditou, reformou o time e tirou o ABC da zona de perigo no ano passado. Se a gente quer chegar na disputa, chegar no final desse turno com condições de brigar pelo estadual e pela vaga na Copa do Nordeste, a gente sabe que tem que fazer as vitórias. Pois é, e essa relação deveria continuar assim. Mas a nova temporada veio e com ela, aquele pesadelo. Ou seja, a falta de resultados. Até agora o Alvinegro não conseguiu mostrar um bom desempenho. E depois da derrota para o Potiguar de Mossoró, Roberto deixou o cargo. Ontem, Zé do Carmo, auxiliar técnico, foi quem comandou o treino. E é quem deve assumir a equipe quinta-feira diante do Baraunas. Se até quinta-feira um treinador não vier, sem problema eu vou colocar o time em campo. Vou fazer o meu melhor. E já tive uma conversa com o elenco, até porque isso não é novidade nenhuma. Eu não converso só em grupo, eu converso sempre individualmente com o elenco. Eu converso sempre com um ou outro jogador. Nas concentrações nós sempre conversamos e eu procuro saber exatamente qual o problema maior, se é que existe esse problema. Então, em relação a grupo, eu não vou ter problema nenhum nesse sentido. Até o final do campeonato restam seis jogos. Parece pouco, mas se a campanha do ano passado servir de exemplo, isso pode dizer muita coisa. O número da sorte nosso é seis. Nós temos seis jogos para fazer. O ano passado nós fizemos seis vitórias aqui dentro e não vai ser diferente. Vamos buscar essas seis vitórias respeitando Baraunas, Santa Cruz, Globo, América. Mas sabedores de que estão num time grande, estão num time de exigência. É time de massa e time de massa, meu amigo. Você sabe que lida com emoção. Quando se lida com emoção, você tem que ganhar sempre. É como em 2013, a hora é de reconstruir essa história. Até porque há quem acredite que o tempo ruim é passageiro. Da mesma forma que a nuvem positiva esteve aqui ano passado, agora essa nuvem negativa também tem que passar e a equipe tem que crescer com isso. Quinta, tudo pode começar a mudar. E se as vitórias vierem com Zé do Carmo, eu vou amar.